Hoje acordei sem lembrar se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei Vou ficar Quanto tempo Eu vim o mais rápido possível Como você está? Eu estou na hora bem, filho de Deus Agora mais do que nunca você vai viver conosco Não, é melhor não Sim, você vai sim Você é o seu anual E o seu anual deve estar com a família Está bem Agora vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem, meu sobrinho Obrigado, meu Calma, calma Eu estava triste, tristinho Mas sem graça que a top model magrela na passarela Eu estava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que o canastrão na hora que cai o pão Estava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju Ou do Alabama Bom, meu prazer Obrigado E uma boa noite E uma boa noite E uma boa noite E uma boa noite Eu vou te passar aqui Por que eu vi um expediente de você Um expediente de mim Por que é como? Por que? Por que você vai embora para sempre? Está muito estranho Vem venha Vem Venha Eu vou te mostrar Vem Isso aqui parece um coisão Por que eu venha Meu Deus! Você é minha fonte! Alguém tem que cobreu! Meu Deus! Caraca o fonte! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Você está falando sobre isso! Você está falando sobre isso! Porra! Por que eu não sei se desistir! Eu sou o único! ÚNICO! Eu sou o único! Você vai ver minha loucura quando acabar com você! Meu Deus! O que está acontecendo? O que está acontecendo, cego na altitude? É que eu vou acabar com você! Ah ah ah! Não te dão para! Que você me põe! Solta! Solta! Abertura 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 ... Abertura Que fim tem de terminar Não é verdade O que você fará? Agora vou viajar e resolver os assuntos Sobre a alteração de marinha de escri. Fala tranquilo, é uma coisa muito brilhante aqui a fundo. Que ótimo! E a fundo tem aí de cobras. Ai, na verdade, a gente resolveu fazer. Bom, eu vou ir então. Fala tranquilo. Até. Até. Boa viagem. Obrigada. Olá, estou aqui no grande cenário da Terno Bela Três Irmãs, e você acha que terminou? Não! Se enganou, pois ainda vem mais além de Três Irmãs. Eu espero você! Quanto tempo vou esperar? Eu não sei o que vou fazer, não! Nem precisei revelar Sua foto não tirei Como tirei pra dançar Alguém que avistei Tempo atrás Esse tempo está lá atrás Eu não tenho mais o que fazer, não E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas da janela já não entra luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Em mim não